Fala, amores de minha vida, tudo certo? Temporada de inverno me dando cada vez mais água na boca. Hoje a gente vai fazer uma coisa que eu amo de paixão, que é fundi. Eu acho incrível essas receitinhas que a gente fica petiscando com os amigos, né? Enfim, e é um fundi que é pra não ter briga em casa, porque tem a parte escura e a parte clara. Vou virar um pouquinho pra vocês, ó, tá vendo só? É um fundi mesclado, super fácil de fazer, maravilhoso, delicioso. Então fica por aí que a gente já começa. Bom, meus amores, rende exatamente o tamanho dessa panela que eu mostrei pra vocês, que não é uma panela pequena, hein? Então rende aí uma panela média de fundi, digamos assim. Então pra começar a gente vai colocar água em uma panela. Só um pouquinho, uns três dedos do fundo dessa panela. Não coloca muito não. Sabe por quê? Porque a gente vai fazer o processo do banho-maria pra derreter o chocolate. O que acontece? Uma das maiores dúvidas, né, que vocês têm é o ponto aí de derreter o chocolate. Por que que tanta gente queima o chocolate derretendo no micro-ondas ou diretamente no fogão com creme de leite? É exatamente porque chocolate é algo muito, muito delicado. Então fazendo com esse processo que eu tô ensinando agora, que é o banho-maria, a chance de dar errado é praticamente zero, tá? Segue esses passos que vai ficar um fundi maravilhoso e zero floquinhos queimados de chocolate, tá? Assim que você colocou só o fundinho da panela de água, por cima você tem que colocar uma tigela maior que a sua panela. A minha tigela é grande, gente. Porque essa tigela não pode encostar na água. Lembra que é só um fundinho de água embaixo? Tem que criar ar entre a água e a tigelona, tá bom? Até mostrei pra vocês bem que essa tigela não está em contato com a água. Ainda sem ligar o fogo, sem ligar nada, a gente vem com 200 gramas de chocolate meio amargo ou ao leite picado. Esse chocolate pode ser daquelas barrinhas pequenininhas que a gente encontra no supermercado de diversas marcas. Lá que tá no Slay Garoto, Hershey's, enfim... Qualquer uma dessas funciona, tá? Se quiser comprar uma barrona de chocolate nobre, também pode. Só não pode ser chocolate do tipo fracionado ou cobertura, tá bom? Você não tá entendendo nada? Quais são os tipos de chocolate? O que eu tô falando? Clica no nosso vídeo, tudo sobre chocolate, que lá suas dúvidas acabam fechado. Bom, meus amores, colocou seu chocolate picadinho, vem então com 200 gramas. Uma caixinha de creme de leite, tá bom? A gente vai utilizar o creme de leite de caixinha pra essa ganache ficar bem brilhante. Daí sim, começa a magia, porque a gente vai ligar em fogo baixo, tá bom? E vamos misturando delicadamente. Vai demorar um pouquinho? Com certeza! Vai demorar uns bons minutinhos. Por quê? Porque a panela tem que aquecer e ela vai aquecer a água e a água vai soltar vapores que vai aquecer a tigela. Essa água não necessariamente precisa ferver, tá bom? Assim que a tigela começar a amornar lentamente, você vai mexendo e seu chocolate vai derreter sem que ele atinja uma temperatura grande. Por isso que ele não vai queimar. Então, por isso que eu gosto muito do banho-maria, porque ele te resolve de uma forma muito segura, tá bom? Mas se você quer fazer no micro-ondas, achou esse processo muito demorado, não sei o que que você faz. Em uma tigelona, coloca o chocolate e o creme de leite e vai misturando a cada 30 segundinhos no micro-ondas, tá? Assim que você obteve essa ganache bem lisinha, a gente vai juntar 25 ml de licor, mas é totalmente opcional. Se você não consome bebida alcoólica, pode colocar essência, tá? Essência de baunilha, essência de rum ou simplesmente deixa sem nada. Só o chocolate e o creme de leite já dão certo, tá? Mas o licor é legal porque ele vai ajudar a deixar ainda mais liso esse fundi, tá? Mistura bem e deixa reservadinho. Novamente, a gente vai colocar outra tigela nessa aguinha já quente, né? Por cima. Vamos colocar, então, 200 gramas de chocolate branco picado. Daí a gente vem com 150 gramas de creme de leite de caixinha, tá bom? Dá 3 quartos da caixinha pra ser bem preciso pra vocês. Por que a gente vai colocar menos creme de leite dessa vez? Porque o chocolate branco já é mais gorduroso. Então não precisa colocar tanto creme de leite como da última vez. E aí, então, é o mesmo processo. Em fogo bem baixinho, vamos misturando até não sobrar mais nenhum floquinho aí, mais nenhum pedacinho de chocolate. Feito isso, vou vir com outros 25 ml de licor e misturar muito bem mais uma vez. Vamos retirar, então, a tigela da panela. E lembrando que, se nesse momento que você terminou de fazer a sua parte branca do fundi, você perceber que a parte escura já tá meio friazinha, pode voltar em cima da panela e dar mais uma misturada pra ela voltar a aquecer, tá? E qual que é o segredo pro seu fundi ficar mesclado? Já te conto, só que antes quero mandar um beijão pra Débora, que fez o nosso espetinho de brigadeiro com perfeição. Aliás, se assim como ela, você fizer alguma receita do nosso canal, você já sabe. Posta no Instagram, marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e o arroba Cozinha do Bom Gosto na foto, tá bom? Se seu Instagram não é aberto ao público, se ele é privado, me segue lá no arroba Cozinha do Bom Gosto e me manda por mensagem direta, tá bom? Por inbox, que assim eu vou conseguir ver. Bom, meus amores, e o segredo pro seu fundi ficar mesclado é você despejar ao mesmo tempo a parte escura e a parte clara. Se as suas tigelas forem grandes como as minhas, uma boa ideia é você colocar as duas misturas em copos, tá bom? E aí você vai conseguir despejar ao mesmo tempo e eles vão ficar com essa divisão certinha, bem mesclado. E vocês viram que o meu fundi tem meio que um desenhinho ali pra ficar uma coisa mais charmosinha, né? Como é que eu fiz isso? Eu peguei um palito e fiz alguns rabiscos, tá bom? Só pra ficar um charme a mais. E na hora de servir, o que a gente pode colocar? É o seguinte, eu gosto de colocar marshmallows, bolachas, morango e uva. Outras coisas que ficam deliciosas. Abacaxi, tangerina, né? Mexerica também fica uma combinação incrível. Diversas frutinhas aí você pode colocar. Aliás, já comenta aqui, quais acompanhamentos pra você não pode faltar no fundi? Eu acho que o morango é o favorito aí de todo mundo, né? Mas comenta aí se você tem alguma dica, algum acompanhamento bem criativo. Bom, meus amores, e vocês repararam que eu coloquei aí o meu rixô, né? Que é esse foguinho do fundi. Ele tem uma velhinha. Por quê? Porque ganache é algo tão delicado que se a gente colocar naquele rixô super mega quente, provavelmente vai queimar embaixo, tá? Pode reparar que é um fundi que queima muito fácil. Então, eu gosto de colocar nesse rixôzinho mais delicado, até porque aqui em casa todo mundo come tudo muito rápido. Então, enfim, saiu da panela, todo mundo come rapidinho, nem esfria. Eu gosto muito dessa velhinha por conta disso, tá bom? Aí é só mesmo encaixar a panela nesse rixô. E pra servir, pode colocar espetinhos específicos pra fundir ou palitinhos, tá bom? Bom, meus amores, deu pra ver que ficou lindo, ficou delicioso. Deu água na boca, era que eu passei esse morango aí nos dois cremes. Eu tô aqui salivando pra provar mais uma vez o meu fundi. E quero te agradecer por me assistir até aqui, né? Se não é inscrito, seja muito bem-vindo. O meu rostinho apareceu. Ou você pode clicar no inscrever-se embaixo do vídeo. E já aproveita e vai no sininho. No sininho, clica em opções e todas, pra não perder nenhuma notificação fechado. Aproveita ainda e compartilha. Joga no Facebook pra não esquecer de fazer mais tarde. Um super beijo, amo muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho